E aí, pessoal? Eu assisti esse filme que é Sweetable Flash, de 2023, que ele é um terror, mas na verdade, pra mim, ele é mais uma comédia, naquelas comédias meio estilo terror gore, porque acontecem coisas realmente, assim, muito bizarras nela, mas eu gostei bastante, assim, eu achei bem divertido, porque aqui a gente tem uma psiquiatra que acaba se envolvendo ali com um paciente e, de uma maneira bem esquisita, acontecem coisas, como que eu posso explicar, assim, sem dar muito spoiler, de magia negra, e na qual ela fica pensando, assim, se ela tá acreditando ou se o paciente dela tá louco, o que que é real, o que que não é, então acontecem coisas, assim, muito, muito bizarras, e eu achei divertido, assim, achei o filme bem engraçado.